As consequências das alterações climáticas ficaram bem visíveis nos últimos dias no centro da Europa. Depois da onda de calor a bater recordes em várias cidades, chegaram as chuvas torrenciais. Em Barcelona, Espanha, sábado foi assim. E em Katowice, no sul da Polónia, o cenário foi este. De Itália não recebemos ainda imagens, mas a agência ANSA adianta pelo menos duas mortes derivadas das fortes tempestades deste fim de semana. E na Áustria há relatos de granizo do tamanho de bolas de golfe. As tempestades sucederam só uma vaga de calor abrasador que a meio da semana na Alemanha deixou praticamente seco o pequeno lago Wurmsi, a norte de Enover, na Baixa Saxónia, com efeitos devastadores para este pequeno ecossistema.